Fala, fiotes! Vai jogar o jogo na sua versão original ou dublado? Hum... Ah, eu aconselho dublado porque, olha, surpresinha, galera! Pois é, eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Quem não é inscrito, seja muito bem-vindo, conheça meu conteúdo e gostando. Se inscreva! Se já é inscrito, deixa o seu like pra dar aquela força marota que você tá ligado, que só você pode dar. É o seu poder aqui dentro do canal, então exercita ele aí. Bom, galera, essa informação eu já sabia, chegou ao meu conhecimento um tempinho atrás, mas eu não tinha liberdade, eu não tinha a permissão de estar contando isso pra vocês, até porque o próprio dublador não havia feito ainda, né? Então, esse pronunciamento, então seria muito ruim, né? Passar na frente. Agora que todo mundo já sabe, sim! Galera, Ricardo Juarez, o cara, está no novo game Assassin's Creed Odyssey como dublador. Tenho certeza que vocês já conhecem o Ricardo de anos de trabalho, né? Como dublador, só fazendo coisa boa. Inclusive, neste ano aí, ele foi o protagonista de qual game, galera? Qual game? Garoto, só atire quando eu mandar. Pois é, mano, Ricardo foi o dublador do creitão, velho. Ele dublou o personagem mais amado do mundo dos games, mas enfim, isso aí não é novidade. Tô falando pra você que mora em outro planeta, tá ligado? Não tá sabendo das notícias. Dessa vez, o Ricardo está dublando também outro papel foda, velho. O icônico Leônidas, sim! O rei de Esparta, rei general do exército espartano. Lá dos 300, tá ligado? Já falamos um pouquinho sobre ele em um vídeo aqui no canal. Inclusive, tá passando aqui no card. Se você não viu, dá uma espiada lá que tá bem maneiro. Eu não vou mentir pra vocês, galera. Eu gosto muito de jogar games da franquia Assassin's Creed na versão original, né? Nesse caso, em inglês e tal. Mas eu me conheço, e sendo fã do Ricardo, esse início de game, onde se passa ali, né? A batalha de Termópilas, eu terei que jogar dublado, velho. Eu preciso ver a atuação desse cara, que com certeza está espetaculeiro. Como todos os outros trabalhos que ele fez. Então, eu queria mesmo trazer essa notícia pra vocês faz tempo, mas como já falei, não tinha como. Agora que foi divulgado, tá aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui a sua opinião. Como fã da franquia, eu quero muito saber qual a linguagem, né? Que vocês querem jogar, que vocês mais curtem e tal. Até mesmo pra que a gente possa trazer o conteúdo, né? Aqui no canal, dentro da linguagem que vocês escolher, não é não? Lembrando também que temos um grupo de WhatsApp oficial do canal. O link tá aqui na descrição do vídeo. E junte-se a nós, o pessoal de lá é bem bacana. A gente bate um papo bem gostoso todos os dias. E essa oportunidade aí de falar comigo em tempo real, a gente trocar uma ideia, eu vou gostar bastante. Deixo aqui um forte abraço aí pro Ricardo Juarez. Cara, parabéns mais uma vez pela escolha, pelo trabalho. Eu não vim ainda, mas tenho certeza que eu vou me impressionar, como sempre. Um forte abraço, pessoal. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu!